Bom dia, meu povo! Vamos tomar um café? Eu vou preparar meu cafézinho e café. E vocês, já tomaram café? Eu vou tomar o meu agora. Nem sei que horas são. Geralmente era pra mim estar dormindo ainda essa hora, mas... Eu venci e acordei. Eu acordo é 10 horas, 9. E vocês, meu povo? Que hora que vocês acordam aí? A bicha aqui tá afogada. Acordando tarde. Nossa, fica bem pregadinha aqui, ó. Pra chegar no queijo tá difícil. Que bom, né, gente? Acortar cedo, tomar um cafezinho. Pra depois de fazer seus vaca-fazeres. Que não tem pra onde fugir. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Acorda, tomar café. Lavar louça. Arrumar casa. Fazer janta. Fazer almoço. Todo dia. Todo dia. Todo dia é a mesma coisa. Meu Deus, tá difícil aqui, gente. Queijinho, ó. Quebradinho aqui. Mas a gente tem que dar graças a Deus, né? Que acorda com saúde. A gente acorda com saúde pra fazer as coisas. Agradecer a Deus pela saúde e por poder. Fazer as suas obrigações. Então, gente. Meu cafezinho já tá pronto. Vou colocar aqui o cafezinho. Pauzinho aqui também. Vou sentar ali. E vou tomar meu cafezinho de boa. Pra depois fazer os afazeres, né, meu povo? Porque não acaba. Graças a Deus. Tenha um bom dia pra vocês. Bom café pra vocês. E até mais.